A Defensoria Pública do Estado, Unidade de Barretos, entrou com ação coletiva na segunda vara cível contra o SAI por cobrança de água no conjunto habitacional Dr. Luiz Espina. Segundo o defensor público Dr. Fábio Henrique Esposto, moradores do Luiz Espina reclamam que além da tarifa de água normal estaria sendo cobrado pelo SAI um valor rateado por distribuição macro que os consumidores contestam. É, nós sempre fomos procurados, isso há mais de ano, por reclamações relacionadas a cobranças nas tarifas de água sob a denominação de valor distribuído pela macro, que seria relacionado a um macro medidor. Até então, isso talvez até pelo fato de eles terem na época aquela isenção da lei que foi declarada inconstitucional, eles não sentiam tanto, mas recentemente a procura aumentou muito, porque além do valor da tarifa de água agora que eles têm que pagar, que é de R$ 29,50, que é a tarifa mínima, eles estão tendo que pagar esse valor pela macro e esse valor tem gerado faturas absurdas. A gente teve pessoas aqui que tiveram cobrança de R$ 248,00 só relacionado a esse valor da distribuição pela macro. Então foi realizada uma reunião entre o SAI e a Defensoria Pública, além de ofícios em que eles já haviam enviado, e a gente descobriu que essa cobrança decorre do fato de que eles cobram dessas pessoas valores de água que vazou ou de ligações clandestinas, eles estão rateando esses custos para os moradores das unidades individuais. Isso é ilegal. Então nós ajuizamos essa demanda em favor das 980 unidades consumidoras que estão situadas nos condomínios Ibiza, Astúrias, San Marino, Mônaco, Murano, Florenza e Turim, todos no conjunto habitacional doutor Luiz Espina. Então o pedido é para que deixe de ser desde logo cobrado qualquer valor relacionado ao macro medidor, porque é direito das pessoas pagarem só o seu consumo individual e que para não haja qualquer corte de energia de quem tem a conta atrasada, que a cobrança se tenha ali nela algo relacionado ao macro medidor. A ação civil pública contempla os consumidores dos 980 apartamentos de todos os blocos do conjunto doutor Luiz Espina, cerca de 4 mil pessoas. O defensor aguarda a decisão da segunda vara civil a essa ação. Nós temos primeiro que aguardar a decisão judicial. Se for deferido a liminar, o pedido é para que sejam suspensas as cobranças desde logo, até porque cobrança de valores de forma ilegal e num valor tão alto vai gerar o corte de ligações de águas de várias pessoas de maneira irregular. Inclusive no pedido final da demanda, não agora em liminar, que é desde logo, mas no final a gente pede também uma restituição de todos os valores pagos a título de macro por essas pessoas nos últimos cinco anos. Aí cada um individualmente vai ver o quanto pagou e pedir o dinheiro de volta em dobro como determina o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 42, parágrafo 1.